SEI QUE QUERIA QUE AS COISAS FOSSEM DIFERENTES Eu também queria. Ellie! Mas não são. Para, por favor! Eu vou embora amanhã. Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá pra parar a gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Então, boa sorte pra você. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Eu vou embora. Você vai vendo? É sério! O que é isso?